olá amigos youtube esse vídeo é um complemento de como tirar o botão de oscilação tá é tem gente que eu já vi tirando o botão e a pessoa tira do lado errado gente vamos prestar atenção melhor viu o pessoal está tirando de qualquer jeito não é assim não gente os ventiladores são caros mas mesmo que não fosse caro né a gente sempre fala poxa mas é vamos colaborar aí com a ecologia do planeta esses negócios tudo eu não entendo nada né gente mas eu sei de uma coisa se a gente fica juntando lixo 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 quebrando né você tem dinheiro você pega vai de qualquer jeito comprar outro não tá nem aí isso vai prejudicando o planeta né então eu sou a favor sim de arrumar de consertar uma coisinha ali que né de levar uma assistência técnica dessa maneira você também está colaborando com meio ambiente essas coisas todas aí né se tivesse uma reciclagem maravilhosa vá lá né mas não temos né então então o que acontece eu vou explicar como tirar o botão de oscilação de novo tá gente olha que o senhor black premium que eu encosto isso não acredito que é tão tão ruimzinho isso daqui antes não era assim mas também tem gente que que isso daqui caiu sozinha viu precisa melhorar bastante coisa mas vamos lá vamos lá ao vídeo em si vou tirar o botãozinho do senhor mundo e o senhor arma tá e vou tentar explicar de novo o jeito certo de se fazer tá eu vou falar uma coisa importante gente se o ventilador tem 10 anos e você vai tirar o botãozinho de oscilação sim você corre o risco sim de quebrar o meu ventilador não tem 10 anos e quebrou sim acontece agora convenhamos comigo o que é mais fácil ele quebrar fazendo assim vou pegar uma chave de fenda forçando e aí quebra mais fácil ainda tá gente é porque aqui você tá puxando e ele tá abrindo o necessário para sair com a chave de fenda às vezes você força mais do que deve para ele ficar folgadinho sair então tem isso tem isso né agora é será mesmo o que acabou o mundo porque quebrou botãozinho de oscilação não né gente e olha eu não sou especialista em ventiladores não sou técnico mas o que eu vejo gente o que eu vejo no dia a dia tá que eu vejo são pessoas que usam o ventilador aqui para cima usa sempre assim sempre assim pessoas que gostam da oscilação usa sempre na oscilação sempre dificilmente a pessoa gosta que o ventilador passa pra cá passa pra lá né às vezes são duas três pessoas tem uma sala então precisa da oscilação né é aí não adianta botar fixo daí só vai pra um e às vezes a pessoa tá num cômodo sozinho tá no escritório de repente alguma coisa ela sempre usa fixo né então é não acabou o mundo porque que quebrou botão de oscilação gente pelo amor de deus sabe é vamos raciocinar um pouco né eu vou tirar o botão de oscilação depois eu tiro de novo tá gente só pra vocês verem vou tirar pronto tirei depois eu vou mostrar com calma é mas eu uso o botão eu uso o ventilador fixo gente quando você puxa daqui tira ele já tá fixo ele já tá fixo entendeu é porque você puxou então né deixa eu testar eu vou testar eu tô falando falando de repente eu tô falando bobagem peraí prometo vou testar tudo tudo só vai com teste né precisa testar as coisas paradinho aí que eu disse gente ó tirou o botão de oscilação abriu tudo né quebrou o botão de oscilação deixa puxadinho antes de encaixar isso daqui se você usar fixo a mas eu não uso fixo é eu uso para sala sempre tem gente na sala que eu prefiro oscilando gente aperta com o dedo aqui ó cadê cadê a dificuldade nisso a mas o botão é mais prática óbvio que é mais prático eu tô pensando em algum jeito aí de tentar substituir o botão provisoriamente alguma coisinha algum alicatinho que seja fácil alguma coisa assim tá para quem quebrou agora se você faz tanta questão disso e eu sei que é importante é lógico isto se vende na internet isto se vende no mercado livre tá custa em torno de 5 a 10 reais ah é muito é muito né mas é importante agora a dúvida é a seguinte eu não testei ainda tá gente será que isto serve naquilo é uma dúvida né eu não sei eu acho que não serve não isso parece ser bem diferentes né mas vamos ver eu falei acho que eu acho que eu quebrei aqui o que não devia acho que eu quebrei a travinha gente ai 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 deixa eu ver acho que eu quebrei a travinha é depois eu vejo ah não quebrei então vamos lá fiz força daí acaba forçando né deixa eu ver o tamanho dos olha aqui isso é curioso né Será que encaixa? Esse é Arno e esse é Mundo Esse daqui eu tirei as travinhas, tá vendo? Então se você força, ele acaba saindo Mas daí encaixa de novo Tá encaixadinho, tá vendo? Então não é esse bicho de sete cabeças não Deixa eu ver se tá encaixadinho aqui Tá tudo Deixa eu ver Tá encaixadinho, certinho Então vamos lá Como tirar o botão de oscilação? Sabendo que sim pode quebrar Sim E agora? Quebrou, acabou meu mundo? Não Compra na internet Ou se você usa ele Sempre pra cima Puxa ele, encaixa de volta Depois você fez a limpeza E ele vai tá fixo Aí você fala Pô, mas Tá fixo? Tá fixo Não tem problema Ah, mas eu uso ele oscilando Aperta com o dedo pra baixo Vai usando oscilando Ah, mas sinto falta do botãozinho Compra na internet Ah, é 8, 10 reais Ah, mas eu sempre uso Ah, mas eu sempre uso Ventilador da Mundo Provavelmente vai caber de um pro outro Né? Agora, a gente já sabe que Vai ter que tirar esse botãozinho Toda vez que vai limpar Você não tem o que fazer Não adianta você reclamar Ah, mas o botãozinho quebra Às vezes quebra E você consegue Desmontar o ventilador Sem tirar o botãozinho Eu não consigo Então, o que acontece Estragou o ventilador da Mundo E eu não quero gastar com o botãozinho Eu já sei que pode quebrar Guarda o botãozinho Qual o problema de guardar o botãozinho? Não ocupa espaço, né gente? Vamos Vamos usar bom senso aí, né? Porque, como eu digo Você vai pegar a chave de fenda Fazer assim Qualquer coisa que você faça Ele vai quebrar Se ele tiver ressecado Ele vai quebrar Tá? Às vezes o ventilador Tá com muitos anos Vai ressecando o plástico Eu não sou especialista, gente É minha opinião pessoal Tá? Então Agora O que não pode É tirar o botão De qualquer jeito Igual estão fazendo Isso não Daí é garantia Que você vai pregar Quebrar É garantido, gente Aí não Eu vou tirar primeiro da Mundial Vou tentar mostrar O melhor possível Vamos ver Vamos ver se vai dar tudo certinho Primeiro Vamos lá Você vai Ele vai estar Abaixado Você vai puxar Puxou Aí você vai achar Tá vendo essa aberturinha aqui, ó Onde está essa aberturinha Tá? Deixou O carro do gás passar Para variar Daí eu volto a falar Então vamos lá Não, não passou ainda Essa aberturinha Essa aberturinha, gente Isso é muito importante Você vai fazer Uma força do lado contrário dela Dessa aberturinha, tá? Não pra cá Não Faz de lado Que é melhor Tá? Pra lado Não importa pra que lado seja Mas a aberturinha Tem que estar Para o lado Tá? Eu vou fazer de assim Só pra vocês entenderem Tá? Mas é pro lado O ideal Talvez até pra trás Que tem essa coisinha aqui Pra trás Também não tem problema Mas eu vou fazer pro outro lado Só pra vocês entenderem O pessoal tá fazendo o contrário Em vez de puxar Pra cá O pessoal Tá puxando assim De qualquer jeito Fazendo uns esgarçados Aí, gente Aí não há Não há botão que aguente, né? Tem que ser de suave Devagarzinho, né? Vamos lá Ó, você vai Puxando mesmo E inclinando Tá vendo? Puxando e inclinando Pra trás Tá vendo? Aí na hora que ele Já tá saindo assim, ó Você Faz um Continua Tá vendo? Saiu, gente Aí, ó Não é difícil Agora se você fazer De qualquer jeito Tem gente que pega E fica fazendo assim, ó Aí não dá, né? Aí o negócio não aguenta Colocar de novo Pra colocar É só apertar É fácil, tá? Agora eu vou Tirar o do Senhor Arno Então vamos lá Esse é o do Senhor Mundial Colocar o Senhor Arno Eu vou até levar A câmera mais aqui Pra pé Que tá mais iluminado O Senhor Arno Deixa eu tirar aqui, ó Tomada Então vamos lá Eu vou tirar o Senhor Arno Sem botar muito zoom Primeiro, gente Pra vocês verem o tudo Tá? Depois eu boto o zoom Então você vai Eita Eu não tinha encaixado direito Oi, quebrei de vez aqui Acho que eu quebrei de vez, gente Ó É o Senhor Arno Pelo jeito eu quebrei de vez, gente Tem isso também, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É, gente Olha aí, ó Acontece, tá vendo? Quebrei de vez Ah não, voltou Ah não, voltou Agora se puxar forte Ele sai Deixa eu ver Eu não tinha encaixado Não, não tinha encaixado Não Não quebrei mesmo, gente Olha aí, ó De ficar puxando Agora ele tá desse jeito Aí, ó Tem que puxar de levinho Se puxar forte Ele sai na mão Tá vendo? É um risco que corre Por quê? Porque eu tirei ele várias vezes Né? Eu tirei ele pra Pra fazer vídeos Pra testar Né? Inclusive pra mostrar no vídeo Como tirar Né? Mas, ó É pra trás aqui Tá, gente? Pra trás aqui Assim, tá vendo? Agora Ele foi Comendo por dentro Tá vendo? Se você preferir Pegar a chave de fenda E fazer assim Abrir Tudo bem Mas corre o seu risco De quebrar também Sempre corre o risco De quebrar Né, gente? Vocês viram como fazer O importante é a abertura Até aqui Fazer pra trás, tá? Deixa eu ver É, olha É, gente Olha aí, ó Esse daqui Já era Deixa eu ver se, ó Apertar ele um pouquinho Aqui se melhora Mas ele se desgastou Ele tá em Todo gasto por dentro Olha Tá muito gasto Por dentro, tá? Então Ó, vou apertar ele Aqui assim Mas é Acontece, gente Aí você tá Fazendo com o negócio Olha Melhorou Tá vendo? Mas ele tá muito gasto Tá? Porque eu tirei Trezentas vezes, né, gente? Não é quem aguente Você entendeu? Então é isso Deixa eu ver Se ele tá funcionando Tá virando Agora eu vou parar Pronto Certinho Então Agora eu vou puxar o zoom E mostrar como tirar ele Mas vocês viram Aí acontece, tá? Tá gasto, né? Tirei várias e várias vezes Então Não pode ficar tirando a torta direita E eu fiquei tirando Falei, vou tirar Pra ver se não dá problema E tal Antes de gravar o vídeo Tirei várias e várias vezes O resultado Tá aí ele Afrouxou Mas vamos lá Mas tá indo Dei uma apertadinha Tá aí Então você Puxa Aí ele faz Daí você vê Onde tá a aberturinha E puxa ao contrário De preferência Pra um dos lados Aqui, tá? Ó Tá vendo? Ó lá Daí Continua puxando E ele vai Vai saindo Tá vendo? Pronto Se ele estiver muito alargado Você pode Apertar um pouquinho Tem que tomar cuidado Pode quebrar, gente É perdido por perdido, né? Ó Tô apertando ele, tá? Agora eu vou colocar de novo Vamos ver O que que vai dar Pra colocar é fácil É só apertar, né, gente? Ó Ficou Ficou mais firminho Tá vendo? Vou testar De novo Pronto Certinho Bom Então é isso, gente É um complemento, tá? O intuito desse complemento É dizer que Com chave de fenda Você faz assim, tá? Você pega a chave de fenda Coloca aqui E faz assim Ou sem chave de fenda Você pode quebrar Deixa eu pegar a chave de fenda Pra mostrar Esqueci da chave de fenda Quer dizer Você tem o método Da chave de fenda Que você pode usar Mas pode quebrar? Pode quebrar, gente Não tem jeito Às vezes o negócio Já tá meio ressecado Tudo, né? Vou fazer com a chave de fenda Aqui Com a chave de fenda É a mesma coisa Ele tá baixado Você vai fazer assim Vai colocar a chave de fenda Aqui E vai virar um pouquinho A chave de fenda De modo que ele comece A abrir E sair Tá? Esse saiu fácil Tem uns que não sai fácil Você faz, faz E não sai fácil E acaba forçando muito Tá vendo? Aqui, ó Deixa eu ver Se eu vou conseguir mostrar Acho que eu não vou conseguir mostrar Mas você tem que abrir Tá vendo? Aí quase quebra Ó lá Você tem que forçar Aí Quase quebra também Então É É uma escolha aí Que você tem Tá? Os dois métodos Com o tempo Vão ir prejudicando O botão Né? É Porque Os materiais estão frágeis Os materiais estão muito ruins Hoje em dia, né? Dos Dos ventiladores Gente Não tem Não tem milagre Tá ruim demais os materiais, né? Mas é o que temos Como eu disse Não é o fim do mundo Quebrou o botãozinho Compra na internet Ou faz aquilo Se você quebrou o botãozinho É porque você já Tá tirando pra limpar o O ventilador Certo? E você só vai limpar Depois que acabar a garantia Tá? É bom Deixar isso claro Senão você perde a garantia Se você ficar abrindo os ventiladores Tá? Aí Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois aqui Então O que você faz Se você usa ele oscilando Você aperta Acabou o problema Se você deixar ele fixo Você puxa o botãozinho Antes de Colocar a tampinha Pronto Acabou o problema Se você O botão ficou daquele jeito lá do Arno Frouxinho Né? Agora melhorou Melhorou Você dá uma apertadinha nele Pra ele Que ele é meio flexível, né? Sem esforçar muito Senão quebra, né? A gente daí Ficou bom aí Aí Voltou ao normal, tá vendo? Precisa de uma Ele tá gasto por dentro, tá gente? Ele tá gasto por dentro sim Mas Uma apertadinha nele Deu Deu uma melhorada aí Né? Mas tudo é jeito, gente Tudo é jeito Se você pegar a chave de fenda Fizer com muito, muito cuidado Pode ser até que vá melhor do que Fazer isso Tudo é jeito Se você fizer isso com cuidado Sabe? Difícil saber, né gente? É difícil saber Precisa de muito, muito teste Eu fiz muitos testes, tá? Mas precisava de mais, né? Tô tentando tirar o negócio da Chave de fenda aqui Acho que é solda Que pegou, né? É... Mas precisava de mais e mais teste Mas não dá pra fazer teste Você veja Que a coisinha quebra O fato é esse A... A... A qualidade dos ventiladores Já foi, né gente? Já foi boa Então Não dá pra ficar fazendo testes não Mas o fato é que você vai ter que abrir Pra limpar Quando o motor suja muito E você vai precisar remover O botão de oscilação Faça do jeito que você achar melhor Do jeito que você se adaptar melhor Você pode sim Pegar a chave de fenda Abrir um pouquinho e tirar Ou fazer daquela jeito Daquele jeito Tem muita gente fazendo daquele jeito E não tá tendo problema, né? E tem outras pessoas que fazem com a chave de fenda E quebrem também Então Mas tem solução Dá pra comprar Dá pra usar Sim Mas eu vou pensar em alguma coisa aí Que dê pra Puxar de uma maneira melhor Tem gente que não tem alicate em casa Então vamos ver se eu consigo achar Alguma ideia aí, né? E ó O carro ligar de novo Tô falando de jeito Ele não para Não para Que é impressionante Vários carros Você não tem noção É carro da fruta Da banana Do sofá Não para nunca Você viu Eu não acabei o vídeo Já tá passando de novo Às vezes passa de minuto em minuto Você fala O que que é isso? E Então Mas é isso aí É uma coisa que Tem que fazer Tem que limpar Não dá pra você largar o motor Com 30 quilos de sujeira Que uma hora Essa sujeira vai acabar Indo pra frente Ou danificando o motor Gente Então Infelizmente É Acontece Você tem que Limpar E Corre o risco De quebrar o botãozinho Assim na hora de tirar Então Toma cuidado Agora Fazendo daquele jeito assim Eu já tirei Muitas vezes E não quebrou Esse daqui Teve que tirar Muitas e muitas vezes E pra ele começar A afrouxar E desgastar Né gente Então Não é assim não E olha Eu não sei não Do mundo parece Que tá até um pouquinho Melhor o material Do que esse botãozinho E aí Senhora Arno Vamos melhorar aí Olá amigos do YouTube Olha Eu vou tentar encaixar Essa parte aqui Eu vou deixar o link Embaixo Se eu esquecer Vocês me lembrem De Explicando Se o botãozinho Do Arno Cabe Do Múndio Cabe no Arno Ou se o Arno Cabe no Múndio Cabe sim gente Pelo menos Esses modelos E Ele tava tão Desgastado O do Arno Que por isso Que não Não ia aqui E parecia que tava mais largo Mas é do mesmo tamanho Gente É uma coisa milimétrica Que dá pra usar sim É milimétrico Tá Então dá pra Dá pra Dá pra usar sim Ou seja O meu conselho é Múndio Quebrou Guarda o botãozinho De oscilação O pininho de oscilação Que ele não vai Ocupar muito espaço Arno Quebrou Guarda o pininho de oscilação Porque eles vão desgastando E você vai ter que ficar abrindo Pra fazer limpeza Tá Então ele vai desgastando Vai dando problema aí Então é bom ter Esse pininho extra aí E como eu disse Ele vende Separado por 5 reais 10 reais Mas Já que cabe um no outro Né gente Acho que cabe em Todos os modelos aí Pelo jeito Viu Eu acredito que seja Padrão Não posso garantir Mas eu acredito que seja Tudo meio que universal Aí né Mas então é isso aí Amigos Eu vou tentar inserir Essa parte lá No vídeo No original E vamos ver se eu consigo Inserir aí E então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe um joinha Conhecido como like Se inscreva no canal Depois de inscritos Você clica ao lado De Edutrescópios E em receber notificações Deste canal Para receber Novos vídeos Se você gostou do vídeo Compartilhe nas redes sociais Whatsapp Facebook E então lembrando gente Pininho de oscilação Este coube neste E o pininho deste coube Neste sim Tá Então se você Se você tem um Onde é o velho De repente se vai para o lixo Se ele não está funcionando Guarda o pininho dele Que ele vai caber E talvez até caia Bem outras marcas aí Quando quebra este pininho Aí né Então é isso aí Amigos E até mais E aí E aí Obrigado.